oi 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 mostrar um pouco para vocês tem muita plantinha muita plantação oi 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 o Sejam bem-vindos. Aqui é um pouco de estucuro. Eu vou mostrar um pouco da casa. Depois a gente vai lá na parte do terreiro. Vou mostrar pra vocês. Isso aqui é uma sala. Tem um telão. Bem grandão. Tem que ter Skype porque o sinal é ruim. Aqui é o Santinhos que ela é devota. Aqui tem um quartinho de visita. Quando a gente vem, a gente fica aqui. São dois quartos de visita. Tá meio bagunçadinho. Uma bicicletinha. Você quer a lavadeira? A lavadeira lá. Vou ter que guardar. Uma cômodazinha. Esse quadrinho aqui é da minha avó. Da minha avó, bem antiguinho. Fazendo os exercícios. Vamos continuar. Tem um outro quarto ali. Não vou mostrar não. Meu filho tá ali. Ele não gosta. Como vocês sabem, ele não gosta de aparecer. Aqui tem o quarto da minha tia. Vou dar roupa. Que sou eu. Aqui ele tá tratando as galinhas. Aqui é tudo assim. Junto e misturado. Aí as galinhas tá comendo. Cachorro tá no meio. Ô meu Deus. Vamos deixar as galinhas comer, gente. Vamos lá, velas. Olha lá. Olha o galo. Olha que lindo. Isso, garoto. Ah, menina, hein? Olha que lindo. Mais ou menos pra vocês. Ela tem muita coisa vermelha. Minha tia gosta bem de coisas vermelhas, tá vendo? Bota uns rosinhas. Aqui. Aqui é um fogãozinho que ela tem aqui. Ela usa só de vez em quando. Ela usa mais nessa cozinha que tem aqui. Que é batidão aí que fora. Ela tem uma lavanderia separada. Com filtro de barro. Aqui. Meu tia cozinha muito no fogão de lenha. Tem um fogãozinho aqui também. Outra geladeira. Aqui. Aqui é o fogão de lenha. Aqui é onde meu tia cozinha sempre. Faz comida. Janta sempre aqui. Café, como eu mostrei pra vocês. Ele sempre morre o cafezinho na hora. E agora a gente vai lá pra fora. Mostrar a parte da área. Tem um aqui, ó. Pra quem não conhece. Esse meu tio fazendo o café, né? Moendo os grãos de café. E ele faz tudo aqui. Aqui ele planta. Ele torra. E ele sempre faz o café assim. Moidinho na hora. Bem fresquinho. Aí agora a gente vai experimentar esse cafezinho gostoso. Só o meu tia Nilo sabe fazer. Minha tia vai colocar aqui pra gente nessa canequinha esmaltada. Que não pode faltar na roça. Vamos ver. Hum. Olha o cheirinho. Ai, que delícia. Eu adoro. Isso. Agora vamos experimentar esse cafezinho aí. Oi, gente. Eu sou gato da casa. Tá tudo aqui querendo entrar. Abre esse portão pra mim, tia. Vamos abrir o portão. Ô, bebejão. Cadê o neném? Cadê os meninos bonitos? Olha, gente. Ô, meu Deus. Vamos sujar ela toda. Vamos, vamos. Oi, galera. Oi. Oi, 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 oi. Carinha. Esses aqui são os melhores amigos do homem. Isso é o seu dó da minha tia. É uma conta da casa. A minha tia vai mostrar pra vocês o pezinho que tem aqui de maracujá. Tem muita fruta aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui. Aí tem duas aí. Essa aqui é de quê, tia? Ah, que maracujá. Olha. Já tá verdinho. Essa aqui é chuchu, ó. Aqui é chuchu. Vou mostrar pra vocês mais frutinhas. Aqui é o café. O café não. Olha os pés de café. Aqui ele escolhe, torra. E faz aquele cafezinho especial. O pequinho pra gente passar, pra poder ir no pé de café, nos pés de cana. Aí aqui, ó, a gente tem que abaixar pra passar. Aí tem os maracujá. Olha o que vocês viram, ó. Maracujá enorme aqui, ó. Tem que deixar. Olha. Um pezinho de pitanga também, olha. Pezinho não, um pezão mesmo. Já tá tudo madurinha. Vamos fazer suquinho. Olha. Que linda. Vocês gostam de suquinho de pitanga? Ah, não. Diz o pitinho que é o cérebro lá de cá. E minha cabeça é um punhado. Aqui é pitanga e lá é acerola, não é? Agora, vou mostrar pra vocês os pés de acerola. Olha lá o pé de acerola, ó. Acerola. O galo tá cantando. Isso aqui é pé de quê, tia? Cidra. Isso aqui é cidra, gente. Pra quem não conhece, ó. Olha que bonitinha, ó. Pra fazer doce. Dá pra fazer remédio também. Eu tenho até um vídeo no canal falando aí. Ah, tá, ó. Da cidra pra fazer remédio. Aqui minha tia já deixa crescendo. Pro final do ano natal já tem doce de cidra. Que ela faz já colhido aqui. Tem o pé de figo, que ela tem a figueira, que ela faz o docinho também, né? O doce de figo, que eu sou apaixonada. Olha lá o pé de limão também, olha lá. Olha lá o pezinho de limão. Não sei se tá dando pra vocês ver. Tem muita coisa. Desce o degrau que dá. Desce o degrau, fica aqui. Onde é que eu tô pra você ver o pé de limão? Vai pra vocês ver. Tem tanto limão. Tá cheio de limão. Pra gente fazer uma bela limonada. Pé de figo. Os figuinhos lá vão nascendo, crescendo lá. Depois ela vai fazer. O dia que ela for fazer o doce, gente, a gente vai gravar. Vou pedir ela pra gravar e ensinar pra vocês como é que faz um docinho de figo bem gostoso aí no capricho, tá? Legal, ó. Seguindo o pé. Ela é mais limita, gente. Um, dois, três. E quatro. Os cactos aqui. Acho que isso aqui é pé de laranja. Minha tic-sab, tá lá pra dentro? É de laranja, florzinha. Tem bastante florzinha. Não falta plantação. Esse aqui acho que é pé de ameixa. Bem grandão. Já tá. Aqui as plantas cresceram. Olha as florzinhas. Só que tá fechadinha. Já não usado. Olha que linda. Florzinha. Florzinha. Minha tia, claro que comprou o sorvete, né? Minha tia, comprei o sorvete, comprei o picolé, que você gosta. É, o sorvete, o picolé de limão pra mim. Com o pato tá cantando, ó. Cadê o galho? Gente, eu tenho medo de galo. Tenho medo de correr atrás de mim. Vou mostrar de perto. É? Já dava judiando? Tá judiando em você? Aí, quem falou que não existe amizade entre cachorro e gato? Olha, amiga. Que coisa linda. Olha lá, eles são amigos, gente. Não tem guerra, não tem briga. Só amizade. É. Que amor. Aqui o amor reina. Isso é qual? Qual que é o nome, menininho? Essa aqui? Essa é a Pepe. Pepe? É, tem a Pepe e a nenê. Ah, tem a Pepe e a nenê? É. Aí, gente, essa é a Pepe. São todos piralatas, mas são amorosos. Amorosos. São bravos, tá? São bravos. Não pensa não que são bravos. Eu tô aqui porque já tô acostumada, mas... Não, menina. Pontô, lino. Essa aqui é a Pepe. Eles avançam mesmo. De lá, nenê, ó. Pena que não tava gravando. Vocês iam morrer de rir. Chegou, né? Meu tio... Deu agora dar um de macineiro, sabe? Mas ele tá até bem caprichoso. Tô gostando de ver. Ele fez esse cantinho aqui. Ele mesmo fez esses banquinhos com madeiras que ele vai conseguindo por aí, sabe? Não é madeira nova, é rege madeira, que vai achando, vai juntando. Aí ele fez, pintou. Olha que legal que ficou. Aí quer fazer um churrasquinho. Quer sentar, jogar um baralhinho. Aí ele fez os banquinhos, cadeirinha, pintou. Ficou bem legal, né? Gostei. Olha pra você ver a criatividade dele. Olha que bacana. Ficou bem legal, né? Aqui tem muita coisa. Tem pé de laranja. Tem pé de limão. Tem acerola. Tem goiaba. Tem sidra. Tem figo. Aqui, olha, os pezinhos de goiaba. As goiaba ainda tá pequena. A minha tia, depois a gente vai... Eu vou gravar uma receita pra vocês aí, ó. Do chá de folha de goiaba. Tem muita vitamina, tá, gente? Muita vitamina mesmo. Vale a pena vocês consumirem a goiaba aí. E o chazinho também na folha. Bom pro cabelo. Bom pra emagrecer. Diminuir o colesterol. As mangas. Aliás, são bem grandinhas. Agora é só madurar. Na época de manga, né? Eu adoro uma manguinha. É verde com sal. Eu acho gostoso. Bananeira. Olha que legal. Aqui é o pé de bananeira. O pé de laranja. Porque tá na roça. Não tem sorvete? Tem sorvete. Olha lá. O carro do sorvete. Escuta, ó. O carro do sorvete está chegando na sua rua. Olha só. Vem, criançada. O sorvete chegou. Ele vem na porta. E é isso, meus amores. Não deixa de se inscrever. Já curte. Deixa aquele like, né, tia? Como é que é? Curte aí. Dá aquele like. Dá aquele like. E é isso, amores. Beijo. Vai ter muito vídeo aí de receita, de remédio para vocês aí que a minha tia passou para a gente aí, tá bom? Até mais. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.